Matheus, eu sou magro, eu sou magra e por causa disso eu não preciso ficar me preocupando com a minha saúde ou fazer exercício, né? Não importa como você está hoje e o quão distante os seus sonhos se encontram, se você começar hoje, você estará um dia mais próximo de conquistá-lo. Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, eu sou o Matheus Nascimento, especialista em emagrecimento. Nesse vídeo eu vou falar sobre o estudo de 2013 que comparou, basicamente, qual será que é a pior? Magros, sedentários ou obesos ativos? Ou seja, pessoas que estão com o percentual de gordura relativamente normal, mas não fazem atividade física, ou pessoas que estão com o percentual de gordura um pouco alto, mas fazem atividade física. Qual será que é a pior para a nossa saúde? E bom, como vocês já sabem, basicamente, pessoas acima do peso, que têm uma gordura corporal acima do ideal, seja com sobrepeso ou obesidade, são pessoas que têm alguns prejuízos relacionados à nossa saúde. O principal seria o aumento da inflamação corporal, e isso acaba causando uma predisposição a várias outras doenças, como diabetes, hipertensão, colesterol alto, câncer, ansiedade, por aí vai. Então, por hora, olhando por esse motivo, a gente pensa que, ah, se eu tô magro, então eu tô saudável, né? Eu não preciso fazer exercício, pra que eu vou ficar fazendo exercício? Pra que eu vou comer bem? Eu tô magro, e aí que entra o erro. Esse estudo que eu comentei pra vocês de 2013 mostrou que magros que não são ativos, ou seja, não fazem exercício e comem mal, têm os mesmos riscos de saúde em relação aos obesos que cuidam da saúde e são ativos e comem bem. Então, basicamente, a gente entende que, claro, se você é um obeso, acima do peso, uma pessoa que tá acima do peso e não faz exercício, você vai estar na pior categoria possível. Mas, se você é uma pessoa que tá tentando emagrecer, tá fazendo exercício, tá comendo bem, você já tá tendo excelentes benefícios pra sua saúde. Assim como, se você é uma pessoa magra, que acha que não precisa cuidar da sua saúde, cuidado, você também precisa cuidar da sua saúde, porque não é pelo fato de você tá magro ou magra que isso não significa que a sua saúde está boa. São coisas diferentes. E, além disso, a gente entende que a pessoa que está acima do peso, mas tá fazendo exercício, tá cuidando da alimentação, no longo prazo, o que vai acontecer? Ela vai sair de uma categoria da obesidade, vai pro sobrepeso e depois vai entrar no peso normal. Já o magro, que não cuida da saúde, só come besteira, não faz exercício, ele tende a ir subindo de peso até ir pra uma categoria de sobrepeso e depois de obesidade. Então, no longo prazo, essas discrepâncias vão ser ainda maiores, tá? Então, hoje, não importa se você é magro, se você tá acima do peso e etc, não importa. O importante é que você precisa cuidar da sua saúde, independente da sua condição atual hoje, tudo bem? Isso vai ser excelente pra sua disposição, saúde, qualidade de vida, longevidade, tudo na sua vida, tá? Então é isso, espero que eu tenha conseguido quebrar esse mito nas pessoas que elas têm, ah, o menino tá magrinho, então ele tá saudável, tá? Não existe essa relação e também não existe a relação de, ah, a pessoa tá acima do peso, então ela, nossa, tá com a saúde péssima. Não existe isso, tudo bem? Sempre é uma avaliação mais global que precisa ser feita, tudo bem? Então é isso, me fala se você já sabia desse mito, né? Se você já sabia que pessoas magras podem não estar saudáveis mesmo sendo magras e que pessoas obesas acima do peso podem estar saudáveis mesmo estando acima do peso. Então comenta aqui embaixo que eu quero saber e vamos pra cima. Espero ter conseguido quebrar esse mito e te ajudar nessa questão. Tamo junto!